Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garage Notícias. Eu sou o Marlon e estamos aqui para entregar uma notícia quentinha para vocês sobre o que está acontecendo no mundo do motociclismo. Ontem não teve vídeo no canal porque eu estava viajando a trabalho, então está vindo mais novidades por aí, me aguardem, tá? Mas hoje vamos falar dela, Shine Ray. A Shine Ray está crescendo mês a mês, é um crescimento gradativo, mas ela já fechou com números positivos e esse ano ela também está querendo crescer ainda mais. Então essa notícia foi sugerida pelo Carlos Daniel. Muito obrigado, viu, Carlos Daniel. Aqui na descrição dá o link do nosso grupo do WhatsApp oficial do canal. E se você quiser se tornar membro do canal, 4,99 por mês, você pode cancelar a hora que você quiser e você já tem acesso ao nosso grupo especial para membros. E também tem o grupo oficial aqui do Garage Notícias, caso você queira entrar, beleza? Bom, e lembrando também que se você for comprar sua moto, faça um seguro pelo corretor Santana. Aqui na descrição está o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias. Beleza, padrão? É nóis, bora! Bom, cá estamos nós no site Motul e aqui já dá um insight para a gente. Shine Ray cresce acima do mercado em 2023 com alto de 43% nos emplacamentos. Fabricante se firmou como a terceira marca do Brasil em volume de vendas. Para 2024, empresa prevê mais crescimento e expansão de rede. Isso aqui nada mais é do que a concorrência crescendo cada vez mais no nosso mercado brasileiro e, consequentemente, trazendo uma dinâmica maior também. A gente já vem antecipando aqui para vocês que o mercado de motos está evoluindo para um patamar assim que está ficando meio inviável para algumas pessoas. Comprar uma moto zero aqui no Brasil, vemos valores exacerbados aqui em cima e algumas pessoas não estão conseguindo comprar a sua moto por causa justamente de valores inflacionados. e, consequentemente, isso também tem uma grande parcela daqueles que se sujeitam a pagar um valor acima do que a moto realmente vale. A gente pode ver que algumas pessoas, nada contra, isso aí vai de cada um, mas eles aceitam pagar R$ 35.000, R$ 36.000 numa Saara, sendo que se você optar por uma moto de uma marca diferente, né, ou uma Shinraida, ou uma Abajaj, você acaba pegando uma moto tão boa quanto ou até superior por um preço mais barato. A gente pode ver também que o mercado de motos usados está crescendo aqui no Brasil, por isso que eu indico para vocês a Max Motos, aqui embaixo, um novo parceiro aqui do canal. Então, se você precisar de alguma moto, entre em contato com o Rogerinho. Você que é daqui da região de Espírito Santo do Pinhal, Campinas da região, quer uma moto específica, entre em contato com o Rogerinho, que ele vai te auxiliar nisso. E também, confira também o catálogo da Max Motos, que eu sempre vou estar trazendo motos do estoque deles aqui para vocês, beleza? Mas, se a gente descer um pouco mais a matéria, eles dão uma explicação mais profunda do que está acontecendo. Foram 31.448 motos da Shinraida emplacada no Brasil em 2023, superando 21.992 exemplares em 2022. Ou seja, teve um crescimento ali bem considerável, 10.000 unidades de um ano para o outro. Olha como que deu um salto a Shinraida de um ano para o outro. E esse ano, ela promete ainda aumentar ainda mais a produção, né? Teve um aumento de um ano para o outro, segundo aqui que eles estão falando, tá? Acima do segmento de motos como um todo, que subiu 16%. Para 2024, a expectativa de crescimento de cerca de 37% de nossas vendas, afirmou o Endo Lasco, gerente da expansão da rede Shinrae. E isso será baseado em novos modelos que estão por vir, bem como a reestruturação de nossa rede de concessionárias. A gente sabe também que as concessionárias da Shinrae estão aumentando muito de tamanho aqui no Brasil. E a Shinrae parece que está vindo para a briga realmente no mercado brasileiro, né? Eles querem mesmo entrar de vez nesse segmento para ganhar cada vez mais espaço. Isso para a gente é excelente. Eu não consigo ver nada assim que não seja benéfico para nós no final das contas. Porque a gente vai ter mais modelos circulando, mais opções de compra. A gente não vai ficar só dependendo de uma ou duas marcas aqui no Brasil. No futuramente, gravem isso que eu estou falando, no futuramente a pessoa só vai ficar presa a Honda ou a Yamaha se ela realmente quiser. Porque nós estamos vendo o mercado de motos indo para o mesmo caminho que o automobilismo aqui no Brasil, o mercado de carros. Antigamente, quem lembra lá atrás, era só Volkswagen, Chevrolet, agora não. É Hyundai. É muita marca que tem aqui no Brasil. Eu não vou nem começar a enumerar aqui, porque eu posso deixar alguma que esteja no topo de lado, beleza? Mas o que nós estamos vendo é um posicionamento mais agressivo da Shinrae. E eu gosto disso. Eu gosto desse posicionamento. Eu gosto dessa dinâmica vindo cada vez mais para o nosso mercado brasileiro. Eu acho que o consumidor só tem a ganhar com isso. Porque é interesse deles também vender motos aqui no Brasil. Mas se não tem preço, ninguém vai comprar mais também. A verdade é essa. Se não tem preço, todo mundo vai deixar de lado. Vulgo Zontes, né? A Zontes tinha uma promessa gigantesca para o nosso mercado brasileiro. Tinha uma coisa muito boa para chegar. Tinha tudo para ser um sucesso. Mas o que acontece? Por falta de estratégia, por derrapada na curva, na hora de dar um suporte a mais para as próprias lojas, para ter um preço mais competitivo. Eu sei que era uma estratégia deles. Eles trouxeram uma quantidade de X de motos. Só que agora está aí. Como é que vai fazer todo mundo que acreditou que comprou a linha 310? Como é que vai fazer agora? Está todo mundo aí. Porque agora, linha 350 está com uma chegada iminente, meus amigos. Eu já recebi aqui comunicados. E eu vou falar para vocês. Já tem a possibilidade. A possibilidade não. Já está confirmado. Montei-los da Zontes no novo 350 para chegar no Brasil. Essa, se não tiver uma estratégia eficiente de precificação, vai morrer na praia, como foi a linha 310 aqui no Brasil. Venderam todo o estoque que eles trouxeram, mas é uma marca que ficou mal falada agora na boca da galera. E a Shinerai está fazendo, até o momento, totalmente o oposto disso. A Shinerai está tendo uma postura bem mais coerente, com preços mais equivalentes, atrelados aos seus modelos. E uma coisa também que chama a atenção na Shinerai é essa estratégia de marketing que eles vêm adotando, que eu estou gostando bastante. Eles soltam o vídeo aqui, eles têm o parceiro que é o Bill, o Bill é um canal que tem muito alcance aqui no Brasil. E eu acho isso sensacional, sabe? Dar lugar a criadores de conteúdo, em vez de ficar só pagando aquela patotinha, né? Ficar pagando só aquela patotinha que só ganha para fazer review de moto ali, falar bem na moto. Porque a galera, o consumidor já está ligado, né? O consumidor já está ligado e no futuro isso tende a acabar, tá? Mas a Shinerai, parabéns, é isso mesmo, mais um avanço da Shinerai no Brasil. E aqui embaixo, eles falam, né? Que de acordo com a empresa, estão previstas a inauguração de ao menos 5 novas lojas no primeiro semestre. Todas no novo padrão Shine Ray, com espaço mais amplo para receber os clientes além de estrutura completa. Isso também é muito bom, mostra também o cuidado da Shinerai aqui no Brasil. Um dado interessante que ele está falando aqui, ó, que com quase 2% de mercado, de acordo com a Fena Bravo. O que aconteceu? Ela fechou 2023 com quase 2%. E olha para você ver como que o mercado de motos aqui no Brasil, ele é grande, mas não é tão grande assim, atrelado a outros mercados aí, mundo afora, né? A gente pode ver que o mercado de carros aqui movimenta um pouco mais de 15 milhões de carros anuais, né? 15 milhões, né? O mercado inteiro. O motociclismo aqui movimenta cerca ali de 1 milhão e 200, 1 milhão e meio. Quando o ano é muito bom, 1 milhão e meio. E olha, a Shinerai fechou com 2% desse mercado. 2% totalizando ali, mais ou menos, ali umas 28, 29 mil unidades em 2023. Então, é um avanço muito bom da Shinerai. Eu gostei muito dessa nova postura da empresa e eu acho que é muito benéfico. Nós só temos a ganhar no futuro. E eu não sei vocês, mas eu gostei muito do que está acontecendo. Por mais que esse post aqui no Motul seja um post patrocinado pela própria empresa, eu também, a gente não pode deixar para trás também todo o mérito da empresa nisso tudo, que ela está trabalhando para crescer cada vez mais e captar cada vez mais clientes. Isso é muito bom. Eu gosto bastante dessa iniciativa. E Shinerai, se quiser vir para apenhar com seus modelos, né? Aqui para o interior, venha. Porque, olha, com o tempo vai ser sucesso, porque vocês têm preço por enquanto, tá? Então, é isso, meus amigos. Mais informativo para mostrar para vocês que o mercado de motos está em pleno crescimento e tudo tende a melhorar para nós aqui no futuro, beleza? Ó, muito obrigado. Beijo no coração e a nós. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!